Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô falando assim, né, porque o Maxiano acabou de sair. E eu tive a ideia de fazer uma trollagem com ele, fingindo que eu tô grávida. É, eu tomei meu banho, né, e aí eu fui na padaria lá. Vou falar com ele que eu fui tomar meu banho e aproveitei pra fazer o teste de gravidez. E que deu positivo. E, então, vamos começar o vídeo logo. Eu vou posicionar a câmera ali na minha penteadeira. É, correndo, que ele já tá quase voltando. Então, quando ele chegar, eu volto aqui pra gravar pra vocês, gente. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu peguei o teste de gravidez da Sofia, que eu tinha guardado, né. Ele não sabe que eu guardei ele. Então, eu vou pegar o teste de gravidez da Sofia. Eu vou falar que eu fiz agora, agora minha pôr que deu positivo. Vamos ver a reação do Maxiano, gente. Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscrevendo aqui no canal. E, gente, lembrando que minha prima Julia, linda, maravilhosa, o que ela fez? Ela fez uma trollagem comigo, falando que tava grávida. A minha cara foi como? Surtando, gente. Eu fiquei tipo, nossa, eu fui mó conselheira. Eu fiquei boladona que ela me trollou, fingindo que tava grávida. Pra quem quiser ver, o link do canal da minha prima tá aqui na descrição, tá bom? Caso você queira ir lá ver. Porque eu fiquei puta. Ignora essa espinha aqui, porque tá me irritando, né. Então, eu vou começar o vídeo. Roda a vinheta aí, produção, pra andar logo que tá com a gente enganou. Deixa eu ver que eu vou descer uma câmera aqui. Tá atrás da penteadeira. Que ele não vai ver. Não é possível que ele vai ver a câmera aqui, né. Vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar a câmera. Ixi, gente. Não sei, viu. Acho que vai ficar legal. Deixa eu tentar fazer outra coisa aqui. Eu vou ligar a iluminação da minha penteadeira. Vai ficar uma iluminação mais legal. Mas aí eu falo com ele que eu tava me maquiando. E acabou que eu esqueci de deixar ligada. Então, vamos lá. Aí, ó. Vamos lá. Gente, deixa eu arrumar mais aqui. Porque senão vai dar pra ele ver. Deixa eu colocar bem aqui atrás. Pra não... Eu não consigo ver, né. Atrás, assim, da penteadeira. Ai, agora ficou boa. Ai, deixa eu arrumar. Cheguei. Oi. Cheguei. Oi. Cheguei. O que você tá arrumando aí? Permitei tomar banho. Ó. Você também tem que tomar banho. É de roxão. Mas a água acabou. Eu acho que a água da rua até acabou. Água da rua? É. Nossa Senhora, que porra. Você carregou meu fone? Carreguei, não. Você também, nossa. Eu vou bom demais, hein. O que é isso? Era pra carregar? Será que era pra ter carregado? O que é meu carregador? Sei lá. Carregador, esse é o livro que tem que saber. Ah, Sofia, olhando. Pepe, por favor. E aí, amor, o que você tá arrumando? O que você comprou lá pra nós gostosa? Vamos. Comprou o salão também, não? Não. Eu preciso ter uma conversa séria com você. Que conversa séria, amor? Ah, amor. Sei lá, mas senta aqui pra gente conversar. Quer que? Senta aqui pra gente conversar. Tem que sentar? Olá, você que leva quem quer? Chora, meu bebezinho. Oi? Que susto. Você tá me deixando sozinho? É. Eu lembro que eu te falei que... Eu tava sentindo uma zoa de cabeça. Que eu tava ficando meio enjoada. Não fala o que você falou do exame. Exame pra quê? Fala o que que tava acontecendo aqui. Mas você achou que eu tô o quê? Problemática? Ah, você tá ficando problemática. E aí eu tava meio suspeita e... Sei lá, né? Eu resolvi fazer o teste de gravidez enquanto eu tava tomando banho. Teste de gravidez pra quê? Uai, que eu tava com... Eu tava enjoada, amor. Eu fiquei enjoada na gravidez da Sofia. Então, uai, eu tive que fazer o teste. E deu positivo. Positivo de quê? Positivo de quê? Positivo de quando dá positivo não tá gravado, não é? Positivo de quando dá positivo não tá gravado, não é? Positivo de quando dá positivo que tá gravado, não é? Positivo de quando dá positivo. Tá gravado, não é? Uai, o teste de positivo deve ter dado. Deve que eu tô, né? Claro, não tá bom. Eu tô com a minha, que você é mesmo. Tô falando certo. Não, é que esse teste não é confiável, não. É óbvio que é. O teste é errar uma coisa dessa, amor? Tu tá doido, mãe, tu tá doido, tu tá me zoando, cara, de rosto. Sabe? Não, não, não. Tarei os de ver. Tô falando. Mas não, cuidar do que eu tenho ainda. Você tem até um teste de gravidez, olha. Você acha que eu tô brincando? Aqui, ó. Quando dá dois pontinhos, porque dá positivo. Ai, ai. Ah, mas você tá brincando comigo, cara? Ai, amor, a prova na sua frente? Como é que eu tô brincando? O que é que nós vamos fazer, Tainá? Ué, a gente vai ter que cuidar, a gente vai... Não é que eu não cuidar do outro menino, não tem condição de cuidar, só cuidar dessa aí, amor. Ai, mas a gente... Ué, a gente vai fazer o que agora? O que é que nós vamos arrumar, meu bem? Ué, a gente vai ter que cuidar, né? Cuidar de que jeito? Eu só custo a cuidar de uma só. Ué, mas você tá vendo aqui, amor? Deu positivo. Eu não aguento cuidar do outro menino, não, meu bem. Ué, mas vai ter que aguentar. Não tem dinheiro, não. Vai ter que ter, amor, ué. Não tem dinheiro, não. Mas o que é que você tá pensando em fazer, então? Hum, nada não, mãe. Nossa senhora. A Sofia quer amar, não. Ela tá doida. Não, mamãe. Não, não, não. Não, não, não. Tá doido? Não pode, mamãe. Você tá ficando doido. Você tá tirando minha cara. Nossa senhora. A gente vai ter que cringar. Ó, mano. Nossa senhora. Que cringar. Puta. Não, cara. Não, eu também fiquei desesperada. Eu fiquei aqui com o meu mar na minha vida, mas a gente vai ter que cuidar, né? Como é que nós vamos cuidar, Tainá? Cuidando? Como é que nós vamos cuidar, né? Cuidando. Não tem condição de cuidar do menino, não. Ué, vende suas roupas, mas você vai ter que cuidar. Eu, minha roupa, minha roupa já é velha. Você vai ter que usar o quê? Ué, amor, mas o que você tá pensando em fazer? Ué, eu não sei pensando em nada, não. Eu vou fazer o quê, cara? Ué, o que é que eu vou arrumar? Nossa senhora. Como é que você deixou isso acontecer, Tainá? Ué. Como é que nós deixamos isso acontecer, Tainá? Ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso pra sua mãe? Mas já tem o mesmo na faca de olho. Nossa senhora. Puta, que barulho. O que é que eu vou arrumar da minha vida agora? Dois meninos. Meu bem, como é que eu vou tratar dois meninos, Tainá? E se for um homenzinho, você sempre fez? Ah, mas eu queria um homenzinho, mas não queria dois. Não, queria só um. Eu queria um só, mas já tem a Sofia mais um. Bom, né? Eu vou ter que arrumar um, gente, cuidar, ó. Que positivo que deu. Não, nossa senhora. Aqui que nós vamos arrumar, meu bem. Que ajuda. Vamos arrumar. Mas tem que cuidar, amor. Eu não vou cuidar de outro menino. Eu não vou cuidar de outro menino, meu bem. Vem de latinha, capim, aguentar um dos outros. Olha a cadeira que vem aqui. Como é que eu vou arrumar isso, meu bem? Eu não vou cuidar de outro menino, meu bem. Se tu aporta os outros, tu tem coisa demais. Não é não, você tá tirando. Olha o teste positivo. É que eu ia arrumar esse teste de ônibus da minha bunda. Você não tem que ter pegado de alguma amiga, não? Eu tenho uma amiga aqui. Onde, amor? A gente acabou de mudar. Não a gente vai conseguir esse teste com a amiga. Nossa, que que eu vou arrumar, gente? Aqui o teste, amor. Aqui na minha mão, olha. Eu tô arrumando. Deu positivo, positivo. Eu tô arrumando. Ah, não sei. Meu Deus. Eu vou arrumar o quê, meu bem? Meu Deus, eu vou arrumar. Para de chorar, mas você é boa. É trollagem. Trollagem. Olha lá a câmera toda. Depois a gente... Mentirou, desgranada. Olha lá. Como é que você pode fazer isso comigo, sem nada? Eu tô chorando. Ela foi ver a sua reação. Ah, sai fora, velho. Não, eu morrendo de preocupação. O que você desse jeito? Vai trocar nos seus olhos. É trollagem, gente. Olha o teste aqui da Sofia. Ah, velho. Sai fora. Ó, a câmera tá estourando, tá vendo? Dois pontinhos. Fica assim não, amor. Sai fora. Por que você ficou bolado? Eu vou fazer uma trollagem com você ainda. Porque você tá fazendo trollagem com você. Olha, gente. Eu fiz só duas até agora. Eu vou fazer uma com você, cara. Olha, gente. A gente não tá focando, mas é positivo mesmo da Sofia. Esse você acha que é da Sofia, tá, gente? Tá, o meu padrão lá, gente. Você nem perguntou por que tava ligado aqui, né? Eu esqueci até de comer meu pão. Você nem perguntou. Por que você não suspeitou que tava ligado aqui, não? Ah, isso aqui fica ligado. Quase a gente aí que fica se maquiando. Fazendo vídeo aqui. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui, né? Dando uma organização aqui, né? Então, gente. Foi essa trollagem com o Maxiano. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, beleza? Tamo rumo a 600 mil. E é isso, gente. Eu vou encerrar no vídeo por aqui. Obrigada a você por ter assistido até aqui, tá bom? Gente, foi o ar essa trollagem, né? Se você gostou, deixa seu like, tá? Compartilha pra outras pessoas ver e rir. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.